E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermond do curso de guitarronline.net Como é que a gente faz pra tocar o fingerstyle? São alguns elementos muito básicos que a gente tem que entender Entender primeiro as propriedades do som, no caso a questão da altura Grave, médio, agudo, pra poder definir bem Entender o papel da bateria com a mão direita Que é entender o som do bumbo E o som da caixa Basicamente é isso Tá legal? É o som grave no violão Aqui grave, médio e agudo, por exemplo E aí também entender que finger significa dedo Style, estilo Estilo de dedo Então é tocar com os dedos Então é esquecer um pouquinho a palheta Tá legal? Esquece um pouco a palheta E aí é desenvolver dedilhado Começa com dedilhado simples Coisa simples mesmo, né? De entender onde é que vai o polegar pra cada tônica de acorde E desenvolver também cada dedo pra uma corda aqui embaixo O polegar vai tocar essas três aqui mais graves Também pode variar isso daí E o indicador médio anelar vai tocar cada um uma das cordas primas que a gente fala E aí depois é desenvolver o que? Juntar melodia com a harmonia Então a harmonia são os acordes Vamos pegar essa branca que é simples Vou pegar essa parte só aqui Então eu tenho um sol, um dó e um ré O meu polegar tem que se concentrar muito nas tônicas Tá legal? Então tu faz primeiro Aí depois tu pega essa melodia Perceba que eu tô dedilhando Tá legal? Então aqui é a melodia Aí agora eu vou juntar essa melodia com o acorde Aí ó, o polegar já entrou Tá sacando? Aí depois eu vou fazer isso aqui colocando mais ritmo Aí eu começo a fazer mais coisas Sei lá Aí começa, aí a criatividade vai te levar pra outros lugares Mas o importante é entender exatamente esses princípios Porque se tu começa Se tentarem já de cara fazer tudo O que é preciso fazer Eu não sou do fingerstyle, tá? Só tô dando uma dica aqui de como é possível tocar no fingerstyle Mesmo não sendo do fingerstyle É a questão de, por exemplo Vou virar aqui o violão Não sou iniciante Não sei Só sei os acordes Então sei fazer só a parte básica Olha só Iniciantão mesmo, hein? Como é que eu vou fazer pra desenvolver isso? Primeiro Eu tenho que desenvolver a minha mão direita Digamos que eu inverti as cordas e tal, né? Aí eu vou, eu faço o exercício de dedilhado E tenho que repetir isso aqui Tenho que treinar É repetição, repetição Por exemplo Eu tô dando uma estudada de vez em quando Quase nunca, né? Mas tocando invertido e sem virar as cordas, né? Claro que aqui eu tô fazendo pensando com as cordas invertidas Tá? Porque o meu polegar tá tocando aqui Tá? E os meus outros três dedos aqui Mas isso, enfim Eu teria que ter um outro violão Só pra inverter a corda Pra treinar com Invertido, né? Como se fosse um canhoto Mas, ó Como eu já sei aqui alguns desenhos de acordes, né? Aqui Quer dizer, eu já sei vários desenhos de acordes Eu simplesmente sem editar a nota Por isso que pensar em nota Enxergar a nota no braço é essencial Porque, ó Pega um violão pra canhoto E vou Vou ter que tocar assim Tá entendendo? É Porque eu sei onde tá a nota Então o Mi maior aqui, ó Então, por exemplo, tocar Wish Your Hit Só que essa minha mão aqui não tem habilidade pra trocar rápido Esse que é o problema Aí o Lá maior aqui É difícil, gente Só que A questão é a repetição A questão é a repetição, né? Como é que é? É Tocando mais no estilo Single style Então, por exemplo, né? Como é que é? É Errei aqui, ó Aí eu tenho que consertar tudo isso Eu já sei que a melodia aqui Aí eu vou juntar isso aqui Aí eu vou juntar com o ritmo Tá sacando? Então, são princípios que a gente tem que adquirir Pra poder conseguir depois passear por um universo diferente que é esse, né? Que é de fazer Misturar muito a questão do ritmo aqui E com o acorde e a melodia Claro que o chord melody é um pouquinho diferente desse outro estilo Que é um estilo que coloca muito mais ritmo, digamos assim, né? O chord melody seria, por exemplo Deixa eu pensar É É É Agora eu não lembro mais Mas é uma música The Days of Wine and Rose Foi uma das primeiras que eu fui treinar O chord melody Faz tempo que eu não treino, né? Mas ela é isso aqui, ó Agora eu não lembro o resto Não lembro mesmo Faz tempo que eu não toco isso aqui Porque, enfim Deixei de estudar Aí o que acontece? Eu tenho que voltar a treinar isso daqui Só que é diferente Que eu só faço mais a melodia e alguma coisa Tá legal? E aí é basicamente isso, sabe? É difícil Não é fácil Mas é aquilo que eu falo sempre Repetição, repetição E pensar em notas sempre Porque quando eu penso em nota Eu sei onde o meu dedo tem que ir E aí, por exemplo Eu tenho que ter muito claro a melodia da música Muito claro a melodia da música Isso é uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade Eu percebo muito nos meus alunos Que existe uma dificuldade enorme Entender melodias E o que é a melodia? Eu falo logo no começo do curso Melodia é quando a gente Canta apenas as notas Uma de cada vez E isso é muito importante E aí o que acontece? Muita gente tem preguiça de estudar melodias Eu mesmo quando comecei a tocar Eu tinha preguiça de estudar melodia E isso dificultou muito o meu trabalho Dificultou muito o meu trabalho Não, dificultou muito o meu entendimento Em relação a essas bases musicais Então toquem melodias Toquem várias melodias Por exemplo Ou sei lá Então to lembrando aqui de músicas E tirando melodia Então Então vocês tem que ter essas melodias na mão Sei lá Por exemplo Várias coisas Mas enfim Faz parte Isso é essencial Porque se tu queres tocar o fingerstyle Tu tem que entender as melodias Se não entender melodia Fica difícil Então tu tem que tirar as melodias Primeira coisa É tirar a melodia Depois é juntar essas melodias Com os acordes da música Aí é que entra o pensamento de notas Porque se eu sei que Por exemplo Lá, lá, lá Sol Fá sustenido Sol Lá, fá sustenido Tirando o sol Essas duas notas aqui Fazem parte do acorde de ré O lá e o fá sustenido O ré, ré, fá sustenido e lá Então já combino isso aqui Não estou pensando em tríade nem nada Estou pensando em notas de acordes Pensando em notas Que é o essencial Bom gente Fica aí Essa dica Eu sei que Isso aqui daria muito pano pra manga Daria pra fazer Um curso inteiro sobre isso daqui Mas não é a minha praia Mas eu quis trazer Esse lado aqui Até porque a maioria do pessoal aqui É de guitarra Só que eu Toco o violão também Eu toco o violão E gosto do violão Não toco tanto quanto eu gostaria de tocar Porque eu acabei me voltando mais pra guitarra Mas enfim É questão de prioridade mesmo Então Eu não sou um concertista Eu não sou um Um cara que fica Tocando Solo por aí Eu sou mais um Freelancer Um sideman Que acompanha o pessoal Então eu tiro mais a base E tal As coisas que são me dadas pra trabalhar Mas enfim Isso não é desculpa também Se eu quiser Eu pego e reservo Um tempo do meu dia Pra estudar fingerstyle Pra estudar mais dedilhados Porque eu sei A parte mais base Agora aquelas coisas mais complexas Eu não sei Porque eu não estudo Só por isso Então é estudar gente O segredo é estudar sempre Não tem segredo A verdade é essa Beleza Então é isso aí É apenas uma ideia Aqui pra passar pra vocês Sobre fingerstyle Fica aí a dica Espero que vocês gostem E se desenvolva aí Se vocês gostarem mais Tem até um canal do Ebert Ebert eu acho Esse é o sobrenome dele Que é muito legal Ele fala uma linguagem bem simples Ele ensina como Fazer várias músicas Em fingerstyle Muitas dessas músicas Que estão tocando aí Nas rádios Algumas porcarias De artistas Que são mais popularescos Mas enfim Faz parte do negócio Mas ele é muito bom Pra ensinar o fingerstyle Agora se vocês quiserem ver Algo realmente muito profundo Do fingerstyle Com um virtuosismo Muito expressivo Tem o Tom Emanuel Também que é excelente O Andy McKee Também que é muito forte No fingerstyle E tem vários outros aí Aqui no Brasil Eu acho que realmente O Ebert é um cara Que é bem referência nisso Não sei de outro Assim que esteja Pelo menos no Youtube E tal Mas fica a dica aí Do Ebert Esqueci o nome do canal dele Mas enfim Eu lembrei agora dele E queria recomendar Pra vocês Pra verem lá O que ele faz Em relação ao fingerstyle Porque ele é mais Especialista nisso Beleza Eu não sou especialista Do fingerstyle Então por isso Que eu estou indicando O canal do Ebert Então é isso aí gente Um abraço E até o próximo vídeo se inscreve Sie É muito importante E aí